Dia do sorvete grátis Ele tá chamando a gente, mas... Ele quem? Não toque, Rio de Ouro Rio de Ouro? Ele tá dizendo leia, homem Ele não tá dizendo nada Eu quis dizer que eu sinto que está me chamando Ah é? Deixa eu ver É, tô sentindo Eu senti, eu senti Então vamos ler Vamos ler Já que querem tanto ler alguma coisa, leiam a placa Tá escrito, não, toque Vão cuidar dos sorvetes Acho bom os dois se comportarem Como vamos ler esse livro se nem podemos tocar nele? Pará, 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 pará Muito forte Uma palavra, um sussurro Um sopro emerge Das profundezas dos vales esquecidos Numa noite prateada Num vilarejo esquecido pelo tempo Uma melodia surgiu como um fantasma no ar No vilarejo havia dois pobres meninos Que eram muito bonzinhos Que eram muito bonzinhos Mas também muito simples Hora de acordar Hora de acordar A lua está a brilhar Leves como o ar Está na hora de acordar A lua está a brilhar? Por que levantamos ao brilho do luar? Eu não sei Nosso despertador ainda está dormindo na minha cabeça Então, o que nos acordou? Que barulho é esse, maçã? Nossa, é tão triste e distante Está nos chamando Você não sente? Foi sentido Eu senti, eu senti mesmo Então vamos calçar nossos sacos de pés e segui-lo Ah, não Nós só temos três sacos de pés Isso quer dizer que um de nossos pés Terá que passar desprotegido novamente Pela terrível e antiga lama Que assola o nosso mundo há séculos Enfim Não, não Com certeza podemos dar um jeito Vamos dividir três sacos de pés Vamos dividir dois sacos de pés Vamos dividir um saco de pés Mais rápido, mais rápido Não vamos dividir nem um saco de pés Nem ligo, pode levar Essa melodia me enche de grande tristeza Não creio no que eu vejo É ouro Com ouro podemos comprar sacos de pés Para proteger nossos pés Castigados por essa lama antiga Vamos começar a coletá-lo Por horas e horas os pobres aldeões tentaram coletar as riquezas Mas a noite era infindável E o ouro inalcançável Esse ouro é inalcançável Onde será que está vindo, cebola? Ah, temos que ir para a fonte do ouro Siga o rio Pelos sacos de pés Mas quando eles partiram A lua teve outra ideia Ela brilhou com muita força E estrondeou no céu As estrelas caíram A terra tremeu E os pobres aldeões foram tomados Por um imenso temor